É, então, ele dormiu, bateu, às vezes acordou correndo meio ruim. Será que ele não leitou por cima, assim, de um jeito mesmo? É, às vezes tem que dar uma olhada, assim, sabe? Ele se velha é pronta cada uma. Obrigado, viu, mano? Boa, senta aqui, vem cá, pessoal. Fique à vontade. Opa, vou pegar outra cadeira lá. Eita, que legal, o pessoal viajou 610 quilômetros para estar aqui com a gente. 610 quilômetros. Viajaram para estarem ali. Olha só o quanto viajaram. São lá de, para lá de, para lá de Minas Gerais. Não, para lá de Minas Gerais. Ixi, falei errado, eu acho. Para lá de Minas Gerais. Eles são do estado de Minas Gerais, são para lá de Belo Horizonte. Como é que é o nome? Sentem aqui, vem cá, fica à vontade. Como é que é o nome da... Lá da cidade? João Molevagem. Opa. João Molevagem. Minas Gerais. Minas Gerais. Vem cá, senta aqui. Vovô, senta lá. A avó Elza. A avó Elza, aqui. Vou pegar outra cadeira aqui. Cara, que legal, né? O carinho das pessoas. Vamos. Já estamos de pé. Isso é importante. Já estamos de pé, né? Deixa eu pegar. Não pode... Vossos cadeirinhos baixos não. Eu estava fazendo a minha perna. Oi! A gente vai ficar em pé Aqui Ah, tá mais homem de alguém Tá mais homem de alguém Ele hoje